Mais um ano chegou ao fim Ou mais um ano começa, não é verdade, Felipe? E esse ano foi louco Quantos vídeos foram até hoje, até o momento desse vídeo aqui? Hoje é dia 6 de janeiro Hoje é dia 11 de janeiro Dia 6 de abril 24 de junho São 10 e 12 Meio dia e 17 8 e 52 da manhã Foram lançados 548 vídeos, pelo menos Porque nos... Como começou o nosso ano, Isabela, então? 2017 é sendo louco 2017 começou com uma festa maravilhosa de Réveillon na casa da Stephens Essa festa foi uma das melhores festas de Ano Novo que eu já participei Nossa! Que festa top! Meu sorriso me dá onda! 4, 3, 2, 1 Fazia muito tempo que a gente queria dar uma festa todo mundo junto Pra se encontrar e se reunir no Ano Novo Eu principalmente gosto muito de Ano Novo Então a gente conseguiu organizar essa festa ano passado E tava todo mundo muito alinhado Muito com vontade de balada, sabe? E foi uma festa incrível Foi muito bom começar o ano daquele jeito Foi sensacional A festa boa nos levou aos rolês do começo de janeiro Vocês sabem que a gente foi pra África em janeiro Mas vocês também viram a gente indo pra muitas e muitas baladas nos primeiros 15 dias do ano Na realidade, no final de 2016 a gente tava no baladeiro Não! Fazia 6 meses que a gente não ia pra balada quando a gente foi pra balada em janeiro Mas quanto tempo faz que você não vai na balada? Alguns anos Tchau, 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 tchau A gente foi na balada 3 vezes em uma semana É isso E aí não fomos mais o resto do ano É isso Foi também em 2017 Que a gente aprendeu a usar o Bullet Journal Que foi uma coisa que mudou a minha vida E eu acho que merece ser enaltecida Primeiro porque mudou a minha vida E segundo porque eu sei que muitas pessoas que nos assistem chegaram aqui nesse canal Por causa do vídeo do Bullet Journal O vídeo do Bullet Journal foi o nosso primeiro hit esse ano no YouTube Acho que foi Se tem uma coisa que eu aprendi sobre euzinha É que não adianta eu tentar fazer essas coisas muito rebuscadas Esses Bullet Journals ou agendas de Pinterest É basicamente isso aqui que eu fiz, ó Eu coloquei a partir de hoje E o Bullet Journal, pra mim, ele é um hype da internet que merece... O hype Merece o hype É o hype que merece o hype Em seguida, ainda em janeiro Janeiro foi um momento mais movimentado Dia 18 de janeiro Dia 17 de janeiro Partimos pra nossa primeira viagem como pessoas adultas A primeira viagem internacional, né? Sejamos sinceros Aqui não tem coadu de café, mas tem imprensa francesa Foi muito incrível ter ido pra África do Sul Muita gente também chegou pelos vídeos da África Nossa, sério Foi uma experiência louca passar 18 dias longe de casa No final a gente já tava exausto Nossa, mas foi uma experiência muito gratificante a gente ver que a gente era capaz de fazer aquilo ali acontecer Que a gente era capaz de usar nosso dinheiro praquilo, planejar uma viagem Eu, pelo menos, acho que você também Nós viemos de uma família em que as pessoas não tem o hábito de viajar Tipo, agora estão criando nossos pais e tudo mais Mas assim, a minha avó foi viajar internacionalmente com 60 anos A minha mãe já tinha 40 anos Porque a gente não tinha grana E porque viajar é uma questão cultural também Ninguém te conta se você não tem esse hábito na sua família Que você pode juntar dinheiro e viajar Caso sobre um pouquinho de dinheiro cada vez E a gente não tinha nenhum hábito de viajar, quanto mais fazer uma viagem internacional Eu acho que pro vlog foi foda Porque a gente viu que a gente podia fazer vlog fora do nosso ambiente seguro Mas eu acho que foi bom Porque foi, em termos de produção Foi a primeira vez que a gente fez um vídeo de viagem E aí a gente conseguiu experimentar mais A gente fez vídeos gigantescos E a gente fez coisas diferentes Foi na África que a gente estabeleceu o Tom Rosenthal Como trilha sonora desse canal É verdade Teve dois aspectos assim que agregou muito na nossa vida Que foi o lado pessoal Que foi tipo, porra, uma viagem incrível Que a gente fez tudo sozinho Que a gente percebeu que podia fazer E profissionalmente a gente percebeu que a gente podia fazer um vídeo foda em qualquer lugar Voltamos da África E eu acho que 2017 foi o ano em que eu descobri O lado ruim de estar longe de casa Que é você querer estar no aniversário da pessoa e nem sempre poder É você estar longe quando a pessoa está triste Ou quando passa por um momento difícil Mas, por outro lado, a forma de se fazer presente Quando você mora longe É indo até a pessoa nessas datas, se você puder E foi o que a gente fez A gente foi passar 24 horas no Rio de Janeiro Para o aniversário da minha mãe Isso porque eu nunca pensei que eu fosse ser a pessoa A ficar ligada a esse tipo de evento Ou a minha família assim É um vídeo que vocês amam muito E que todo mundo sempre fala E que foi ótimo pra mim ter ido pra casa da minha mãe E visto todo mundo E enfim, foi ótimo Não exatamente depois disso Se eu for ser bem sincera com vocês Aproveitando aí a leva de Isabela Fofa Que estamos tendo nesses últimos vídeos 2017 nos trouxe Mas principalmente me trouxe Gabriel Freitas Mas Henricão e Gabriel... Não, né? Não Que apareceu no vlog Antes mesmo de ser Gabriel Freitas Do jeito que a gente conhece ele hoje É isso Trouxe Gabriel também em 2017 Não dá pra reclamar, Gabriel Que sou legal Falando em não dá pra reclamar Em 2017 Tiremos a nossa primeira folga Da nossa vida profissional Autônoma Em 4 anos Adulta Em 4 anos Foi durante o carnaval Que a gente decidiu lançar alguns vlogs especiais Pra não fazer nada Pra não fazer nada E também foi incrível ter lançado esses vlogs Porque a gente começou a perceber ali Começou a paquerar Com outros formatos de vídeo Descobrir que a gente tinha outras piras ali Pra realizar aqui no YouTube Sempre prefiro quente Com a mesma ouça Você está viva E isso... Ah, em 2017... Já? Já Nossa, olha só Andou rápido essa primeira parte do ano Mas foi... A primeira vez que você fala de câmera Foi logo depois do carnaval Foi quando você começou a fotografar com a trip E daí tiveram muitas frustrações com a trip e tudo mais Mas foi em março Verdade O ano passou rápido Foi meu presente de aniversário a câmera É verdade Você abre a tampinha Abre Girada antes Você gira Simples Começa a minha saga para voltar a fotografar com o filme Então em 2017 foi o ano que depois de muito, não sei nem quantos anos Eu voltei a fotografar com o filme E isso revolucionou minha vida Inclusive a nossa relação aqui Que eu recebo mensagem todo dia de vocês Perguntando sobre filme, sobre câmera e sobre um monte de coisa Então voltar a fotografar Com certeza foi um highlight esse ano para mim O ano passado foi também o ano em que fomos comparados ao Fausto Meu Deus Esse foi... Essa foi a melhor... Uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida Os nossos pais quando a gente começou O meu, por exemplo A nossa casa no daily vlog Esse é o assunto Sempre que eu estou numa mesa de bar assim Você menciona Aí entra aquele awkward silence Ou então você está tipo num papo assim Meio nonsense E aí você vira e fala Cara, quer saber o que mais é louco? Uma vez essa garota escreveu um texto me comparando com o Faustão Eu sempre falo disso Eu achei genial O texto é incrível Tem como a gente botar ali na descrição do vídeo? Eu acho que... Será que a gente acha esse link? Talvez sim Se achar está aqui na descrição Nossa, é genial Esse texto é muito incrível Eu amei esse texto Foi com certeza um dos highlights do ano 2017 foi o ano em que a nossa produtora começou a andar de verdade Como empresa e como business E começou a crescer Foi meio pego de surpresa por isso Foi mesmo 2017 foi no geral um ano em que a gente não estava preparado Para o que estava vindo aí de trampo e tudo mais E é incrível ter aparecido tanto trampo Porque quer dizer que a gente faz o nosso trabalho bem Foi louco, né? Foi louco que de repente a gente tinha trabalho para fazer para fora e tudo mais E a maioria dos clientes foram aparecendo porque iam conhecendo a gente Ou então outras pessoas iam indicando Então é muito louco você ver o trabalho andando por si só Em seguida temos um grande highlight de 2017 Que foi o estabelecimento das lives toda semana Live toda semana que vem dentro do pacote de tirar uma folga de vez em quando Sim, eu acho que a live toda semana tem a ver com as folgas no domingo E tem a ver com o fato de que a gente estava sentindo Que a gente estava ficando muito longe de vocês Como 2017 foi um ano super corrido A gente parou de conseguir interagir tanto com vocês aqui nos comentários E parou de conseguir responder inbox Porque cada vez ainda vem mais pessoas querem falar com a gente Então as lives foram um meio da gente conversar com vocês ao vivas Ao vivas 2017 foi o ano que a gente foi convidado para conhecer o escritório do Pinterest no Brasil Isso foi uma vitória muito foda porque a gente é muito fã do Pinterest Eu acho que isso foi uma vitória maior ainda Porque de uma certa forma ir lá e conversar com as pessoas e conhecer o espaço foi muito do que a gente sente muita falta no mundo da internet Que é sair um pouco da internet e ter uma troca, ter uma conversa maior Tanto dos criadores com as plataformas quanto entre os criadores mesmo Ter ido lá e poder conversar e ter alguém do Pinterest que chegou e falou assim É assim que se faz, o que você precisa que mude? Vou mudar para você e mudou as coisas na hora Foi tipo genial assim, me senti muito amado A gente começou a fazer daily vlog no meio de 2016 Mas foi em 2017 que a gente de verdade começou a fazer mais do que a gente queria no YouTube Pela homenagem ao livro que a gente acordou tantas vezes Presa e preciso me soltar A gente percebeu de alguma forma que a gente não ia crescer o quanto a gente gostaria de crescer na plataforma Mas a gente aprendeu também que para conseguir fazer isso e para continuar querendo entregar os vídeos todos os dias para vocês A gente precisava fazer mais do que a gente queria Foi então que a gente começou a testar novos formatos A lançar vídeos diferentes A falar sobre coisas mais profundas Discutir temas que a gente achava que não cabiam Mas que no final tinham super a ver com quem a gente era E foi desse jeito que a gente conseguiu fazer o vídeo que foi mais visto em menos tempo No nosso canal desde que a gente mudou para daily vlog Foi o nosso react a vai malandra A gente viu que o clipe tinha saído Gravou, editou e postou tudo no mesmo dia Em um gap de sei lá, duas horas, duas horas e meia O vídeo estava no ar E foi assim que a gente conseguiu um alcance maior Nesse vídeo aí, né? Tendo o timing do YouTube No meio desse ano foi também o momento em que eu raspei a minha cabeça E foi a hora em que eu percebi que eu estava numa jornada de descoberta sobre mim muito grande Foi em 2017 que eu descobri mais sobre a forma como eu queria me vestir E tudo isso foi trazido muito pela mudança do cabelo, eu acho 2017 também foi o ano que minha irmã começou a faculdade E logo depois ela percebeu que ela não queria continuar a faculdade no Rio Então ela veio morar em São Paulo Ela sempre falou de vir morar aqui Mas a partir do momento que ela resolveu e veio mesmo, foi meio rápido Foi bem rápido Então a gente já estava meio com planos de se mudar até o final do ano A gente adiantou nossos planos Dia 4 de agosto, são 8h52 da manhã E em 8 minutos os moços da mudança vão estar aqui para buscar E a maioria das coisas que está aqui da Esté Está esperto de se despedir dessa casa E aí minha irmã no meio do ano veio morar com a gente Para poder começar a faculdade aqui em São Paulo E a gente mudou para esse apartamento que estamos hoje Que é muito maior E incrível E que a gente saiu do outro na hora que a gente tinha que sair A gente fez o único encontrinho do ano Sim, só tivemos um encontrinho em 2017 Acho que é o assunto mais polêmico Eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar para 2018 No vlog, pode botar essa parte Nessa parte pode botar Oi nenê É impossível agradecer o suficiente Vocês sabem disso Mas foi um encontrinho que encheu o nosso coração de amor Foi o encontrinho que mais foram pessoas Em que mais a gente pôde dar atenção para vocês Que mais as pessoas que estavam ali já conheciam o que a gente fazia E conheciam o nosso conteúdo Foi um ano incrível porque finalmente eu aprendi a comprar em brechó Já faziam alguns anos que eu flertava com comprar em brechó Mas eu nunca consegui achar brechós bons E nunca consegui criar o hábito de ir a brechó E esse ano eu comecei a engatinhar nesse âmbito de brechós Mas mais veementemente Eu vou mostrar as comprinhas Vai ter recebidos Recebidos não, compradidos É meio cinza assim Como se fosse um pouquinho peludinho assim Venha na cintura Tipo, eu não uso nada abaixo Mas eu achei que o brechó valeu muito a pena Foi um ano em que eu encontrei roupas incríveis E paguei 2 reais por elas O que pra mim, que sou tão dura, querida, é ótimo Esse ano a gente resolveu que era a hora Que a gente estava afim de fazer isso E que... sei lá porquê Mas a gente resolveu o que a gente queria Falar sobre o nosso relacionamento E a gente fez o vídeo sobre poliamor Explicando como o nosso relacionamento funciona Tem, sei lá, 24 horas que a reportagem saiu E por muito tempo foi um peso assim No nosso relacionamento que a gente não sabia Mas foi também o ano em que a gente descobriu mais Como era a dinâmica do nosso relacionamento poliamorista Eu acho, 2017 Porque foi a primeira vez que a gente começou a construir relacionamentos Com outras pessoas E não nós dois com outras pessoas Então eu acho que foi um ano que ensinou bastante pra gente sobre isso E foi um ano em que a gente começou a se sentir confortável Pra falar sobre isso com vocês Não por acaso E eu acho que também algumas coisas precisam de tempo, né? Pra você, tipo, entender E tá mais seguro com aquilo Foi no finalzinho ali, ó Finalzinho de 2017 Ah, não foi tão finalzinho assim Foi mesmo, novembro já Mudou o formato do vlog Chegou uma hora em que a gente olhou pra aquilo ali que a gente tava fazendo E a gente decidiu que ia mudar um pouquinho E aí a gente começou a repensar isso Acho que ainda não é um formato pronto que a gente tem hoje A gente estamos ainda na mudança É Mas eu acho que tem caminhado bem E acho que a gente tem feito um trabalho que eu gosto mais de entregar Desde que a gente decidiu mudar um pouquinho o formato do que a gente faz E esse ano também, já no finalzinho Eu resolvi enfiar um piercing na cara E essas marcações de trás Colocar um piercing na cara Teve um peso muito grande pra mim Que eu falei no vídeo que eu fiz sobre isso E na verdade, no final das contas É a mesma coisa de Passar a cabeça Ou de se vestir só do jeito que a gente quer se vestir Ou de fazer o vlog só do jeito que a gente quer fazer Que é ser mais nós mesmos Gente Totalmente relacionado com isso 2017 me trouxe muito mais amor próprio Foi o ano em que eu caminhei mais Nessa questão de saber habitar o meu corpo Estar confortável com quem eu sou Foi a primeira vez que eu me olhei sem roupa E eu me achei muito bonita Foi nessas fotos 2017 foi o ano em que a gente Levando em conta tudo o que aconteceu Como um passo inevitável desse canal A gente trocou o nome dele A gente trocou o nome dele Já era uma coisa que já no começo do ano A gente já tinha pensado sobre Já era um canal de lifestyle De daily vlog de daily vlog de o que mais Tudo O mais legal de 2017 foi que a gente viu O mais legal de 2017 foi que a gente viu que Foi um ano que foi um ano que foi um pouco maravilhosamente dolorido Eu diria Doeu 2017 Doeu A gente aprendeu muita coisa nesse ano e eu acho que foi um ano que provou pra gente que a gente é capaz de fazer o que a gente quer Por outro lado pra mim foi um ano em que a gente acabou se dedicando menos ao canal do que em 2016 Como a produtora cresceu muito e é isso que dá dinheiro pra gente A gente acabou que postou o vídeo todos os dias O que já é uma puta dedicação Mas a gente não conseguiu realizar pro canal várias coisas que a gente gostaria de ter realizado lá atrás Mas eu tenho a impressão de que 2017 foi um ano em que a gente estava correndo atrás E eu queria que 2018 fosse um ano em que a gente está um passo a frente Foi sem dúvida nenhuma o ano em que eu mais aprendi sobre mim Eu acredito que foi o ano em que você mais aprendeu sobre você também E foi o ano em que a gente mais aprendeu sobre o que a gente quer fazer no YouTube Sobre o que a gente quer fazer profissionalmente E... caralho, foi um ano complexo E foi um ano de aprender sobre a gente Eu acho que foi um ano de transição, assim Eu acho que é dolorido sempre quando você tem um ano muito transicional Quando dolorido não necessariamente é uma coisa muita Tipo, é uma coisa só que acontece E as coisas doem pra acontecer muitas vezes Mas eu acho que foi um ano bom, 2017 Eu diria que foi o melhor e o pior ano da minha vida também E pra 2018? Sei lá A gente volta aqui no dia 1º de janeiro de 2019 pra contar pra vocês Como foi? Com mais 365 vlogs na conta, talvez? A princípios A princípios, sim É isso, né? Amanhã a gente volta Tchau e até... Até amanhã Tirei um momento pra apreciar esse gato Apreciar o rabo de ferinassos E aí